Oi, pessoal! Hoje vamos esclarecer dúvidas importantes sobre meia-entrada, entrada gratuita e camarote durante a realização da Festa do Leite. Uma pergunta bastante frequente é a seguinte, ó. A compra de ingressos para o camarote garante acesso ao centro de eventos? A resposta é não. Quem comprou o camarote deve também adquirir o ingresso para acesso ao recinto da festa. Agora, quem tem direito à meia-entrada? Vamos lá! Alunos do Ensino Fundamental, Médio Técnico Superior e em pós-graduação, mediante apresentação da carteirinha de estudante emitida este ano, 2023, acompanhada de documento de identidade com foto. Carteirinha de estudante com emissão em anos anteriores, mas com validade para mais anos, precisa ser apresentada junto com a revalidação da carteirinha ou com um comprovante de matrícula deste ano, sempre acompanhada de documento de identidade com foto, ok? Estudantes que não tenham a carteirinha podem apresentar uma declaração de matrícula devidamente assinada pela Secretaria Acadêmica da instituição. Os professores da Rede Pública Estadual e Municipal de Batatais, para ter direito à meia-entrada, devem apresentar comprovante de identificação funcional, podendo então ser a carteira ou o olerite acompanhado de um documento de identificação com foto. Mais uma pergunta chegando aqui. Jovens de baixa renda, tem direito à meia-entrada? Sim, basta apresentar comprovante de inscrição do Cade Único, que é o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal ou do Município. Documentos que não tenham foto só terão validade se apresentados junto com o documento de identidade com foto, ok? Agora, para quem a entrada é gratuita? Para crianças com até 7 anos ou 8 anos incompletos, para pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com deficiências física, mental, intelectual ou sensorial, têm direito à entrada gratuita na festa do leite. A comprovação pode ser feita por meio de cartão de benefício de prestação continuada, da assistência social, da pessoa com deficiência, ou documento emitido pelo INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos em lei, ou a carteirinha emitida por entidades de atendimento especializado. Por exemplo, a PAI, que ateste a condição ou relatório médico com especificação da condição de portador de deficiência. Uma observação bastante importante é que pessoas com deficiência, independentemente da idade que dependem de acompanhante, para a locomoção ou outro motivo caracterizado, terão a entrada de um acompanhante também gratuita. Ok? Dúvidas esclarecidas? Muito bom! Fica ligado neste canal e você fica sabendo de tudo sobre a festa do leite. Fica ligado neste canal e você fica sabendo de tudo sobre a festa do leite.